A gente tava discutindo, vindo pra cá, eu e o chefe... Nossa, ia fazer essa pergunta, ia ser muito... É, meu Deus... Não, assim, você que tava lá dentro, Overwatch é um jogo incrível, não tem quem não jogue e goste de jogar que não vai achar o jogo foda, o jogo é muito divertido, tudo, a Blizzard, com tudo que eles fazem, a construção dos personagens é incrível, a interação, as animações, tudo, é um jogo animal. E eles vieram com uma convicção e com um esforço de transformar num baita esporte, e não virou. Por que o Overwatch falhou? É, em que que ele falhou? Em que? Hum, que pergunta difícil. Deixa eu pensar. Eu acho que, primeiramente, a primeira coisa que vem à cabeça é a falta de experiência, e eu acho também que ficou comprovado que grande premiação não faz um esporte, isso é uma das coisas principais, porque a Blizzard colocou muito dinheiro em premiação, mas faltou outro tipo de suporte, e eu acho que até um pouco de... Exatamente entender isso, eu preciso talvez pensar um pouco mais, mas o que eu diria agora é que eu acho que o que faltou foi entender que fazer esporte é mais do que ter uma premiação alta. Tem alguma coisa no formato que a audiência reclamava? Digo no formato, porque assim, eu tenho minha opinião, né? E o chefe, a gente discorda em algumas coisas, assim, em tudo, praticamente. Tipo isso. Não, assim... Mas nesse assunto a gente concordou bastante. Eu adorava jogar Overwatch, assisti muitas vezes, mas eu não gostava do formato do competitivo, coisas básicas até que eram iguais de jogar em casa. Por exemplo, o respawn eu não gostava, eu pensava que se eles achassem um formato meio quase como um Counter Strike ou um Valorant, que nasce o time, morreu, fica fora e tal. Sabe por que não tem isso? É o que eu esqueci de te falar. É porque você tá contando só com o jogo de abates. O Overwatch é payload. Você vai matar o cara que vai empurrar o carrinho, pô. Justamente. É aí que tá. Eu entendo tudo isso. Só que, na minha opinião pessoal, faltavam momentos de ápice, momentos de clutch no Overwatch. Porque ficava o tempo... Era muito frenético, tinha horas muito legais, muito emocionantes, mas às vezes ficava faltando assim, sabe? Se você não tivesse 100% compenetrado na partida, você às vezes boiava. Você fala, o que que tá acontecendo agora mesmo? Não tinha. O que que esse moleque tá fazendo aqui agora? Não tava aí. Falar, alguém trocou. Quem foi que trocou? Você ia caçar. Eu ajusto o seu pensamento. Eu não concordo, assim, eu não vou dizer assim, ah, eu acho que esse é o motivo. Não, é, também acho que não. Mas, eu entendo, principalmente porque se tudo é hype, nada é hype, né? E o Overwatch tinha um pouco disso, sim, de meio que tudo ser hype, né? Toda vez é teamfight, toda vez é suprema e tal. É, então, é isso, eu achava isso. Era muita doideira, coisas emocionantes, umas jogadas muito loucas acontecendo, pá. Só que era o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas é difícil isso, porque se... Antes de eu sair do Overwatch, eu tava acompanhando bastante discussões sobre essa questão, por exemplo, da habilidade suprema. Que sempre foi uma coisa que o Overwatch foi muito centrado em torno, né? É, e existe uma dificuldade entre você fazer o jogo, no caso da Blizzard, do jeito que ele foi construído, de você equilibrar o jogo pro competitivo e pro casual. Porque se você equilibra pro casual, o competitivo é suprema o tempo todo. Porque quem tá no competitivo sabe como carregar a suprema. E se você tira e deixa mais difícil pra quem tá no competitivo conseguir a suprema, e aí constrói um pouco mais, talvez, umas lutas sem supremas e alguma coisa mais explosiva, quem tá no casual nunca vai ter suprema. Vai ter suprema, sei lá, duas vezes no jogo, entende? E aí não é tão divertido pro jogador casual. Então eu acho que talvez tenha sido uma dificuldade da Blizzard entender... O balanceamento, né? O balanceamento e agradar esses dois mundos. Eu acho que faltou, é o que eu falei, entender que esportes é mais do que uma premiação alta. Porque faltou trazer mais novidades até pro próprio jogo, entender e escutar mais os jogadores profissionais. Eu nem digo necessariamente sobre o formato do competitivo em si do torneio, eu achava que era bom. Mas existiam várias questões no jogo que os profissionais não gostavam. Então, porque a gente pega o exemplo mais recente, o Valorant, a Riot, você vê claramente que eles queriam magia, né? Um jogo mais colorido, mais dinâmico, mais intuitivo, assim... Mas são propostas bem diferentes. Não, é que tá. O que eles foram fazer? Eles falaram assim, que competitivo funciona de FPS? CS, CS, vamos beber do CS e vamos pegar o que acontece, colocar a magia que a gente quer colocar em cima. Então, é um formato mais... É porque assim... Mais safe de você construir um competitivo. Eu defendo a Blizzard nesse ponto porque eu acho super louvável você criar do zero. E a Blizzard quis criar um formato novo do zero, que foi o Overwatch. Só que aí, o meu ponto sobre o... Não sei se... Aí eu quero expor pra ver se você concorda. O problema do Overwatch não ter vingado. Primeiro, pra mim, e o mais grave de todos é... O jogo é uma fortuna. Ah, com certeza. O jogo é uma fortuna. Eu tinha até esquecido dessa parte, mas essa é talvez a principal, na verdade. Pra mim é essa. É isso aqui. E eu que comprei duas vezes. Por quê? Você comprou duas vezes. Porque eu comprei primeiro o PlayStation. Aí... Porque antes... Eu não posso falar muito. Talvez eu compre de novo no Overwatch 2. É, então. Aí depois... Por que isso? Triste em realidade. Como minha primeira profissão acadêmica era designer ou era diretor de arte, eu trabalhava com Apple, né? E Apple era horroroso pra jogar. Então eu passei uma boa parte da minha vida sem jogar no PC, sem jogar no computador. E aí eu jogava... Eu era jogador de console e tal, não sei o quê. Aí quando eu comecei a jogar League of Legends e tava largando a carreira de arte, pra restaurante e tudo mais, aí eu troquei. Vendi todos os Macs que eu tinha e montei um PC. E aí quando eu fui jogar, tipo, a primeira vez, depois de muito tempo, depois de CS na Lan House e tal, fui jogar um FPS e eu falei, nossa, Overwatch que deve ser muito louco. Aí eu fui... Então eu entrei no site da Bruna. Deixa eu ver se por algum motivo eu tenho portabilidade. Não. Overwatch é fantástico. É isso. Pra mim... É fantástico. Pra mim não. É divertidíssimo. Eu chego a cometer aqui a bossalidade de cravar que, assim, foi isso. Pra mim, o que matou Overwatch foi isso, assim. Era que ele era um jogo muito caro. Ele beirava uns 200 reais. Sim. E ele era um jogo que, assim, cara, era muito bom, só que uma coisa muito clara, se você quer que um jogo seja esporte, ou ele tem que ser de graça, ou ele tem que ter um preço só de, tipo, roleplay. Não, que por sinal, hoje a gente tava falando disso também. Pro Evolution Soccer anunciou hoje que vai ser de graça. É isso. Vai ser free to play porque eles vão focar em esporte. Mas é isso, cara. E esporte, o jogo tem que ser de graça. Se é Overwatch, ele tinha um preço de quase 200 reais, isso por si só é 200 reais, não é 100 reais, 200 reais, sabe? É uma baita de um preço gigante. Isso por si só matava uma quantidade de gente que queria jogar Overwatch gigante, tanto que toda vez que tinha aqueles eventos de Overwatch tá de graça, o jogo fazia isso aqui, ó. Um bilhão de pessoas jogando. A brisa de fazer isso. Final de semana, Overwatch é de graça. Um bilhão de pessoas jogando. Passar o final de semana, 10 pessoas jogando. A primeira vez que eu joguei foi assim. Eu baixei pro fim de semana, acabou... Falou assim, ah, agora parou, moleque. Para de jogar essa partida. Aí eu paguei na hora. Automaticamente, porque o jogo é muito bom. É isso. É muito bom. O jogo é muito da hora. Mas eu concordo. É isso. E eu acho que... Eu gosto do formato. Eu acho bem da hora esse formato de poder trocar boneco. Porque eu acho que o clutch são os segundos finais. Foi um dos momentos... Era assim... Ai, é incrível. Meu irmão, o coração sai pela boca. Você vai... Corre, corre, vai, vai, vai. E você sai da base correndo que nem um maluco pra dar útil lá no... Então, assim, esse momento era... É a prorrogação e fica aquela coisa meio... Sim, era... Eu lembro, arrepiai aqui, ó. É loucura. Eu sou apaixonada por Overwatch. Eu adoro esse jogo. Era bom demais. Só que é isso. O jogo não tinha gente pra jogar o suficiente pra você ter uma comunidade. O que eu acho muito bom do Overwatch é que você pega o personagem e você se sente com as habilidades dele mesmo. Né? Tipo, sai voando, atirando lá de cima. É, porque tem o efeito da primeira pessoa, né? É, por isso, por essas mesmas características, que eu não comparo tanto o Overwatch com o Valorant. Não, eu nem comparo. É muito diferente. Eu tô dizendo assim, com relação à estratégia de você entender o que as pessoas já estão mais acostumadas e oferecer... Assim, entendo que a Blisa falou... Mas vamos pegar um outro exemplo. Vamos. Heroes of the Storm. Cara, Heroes of the Storm, genial. Eu nunca nem tentei. Que jogo bom. Mas não bomba. Mas não bomba. Porque já tem outros, entende? Mas ele é cheio de peculiaridades dele. É. Tem as montarias. Que deixa o jogo difícil e a galera não quer mais um MOBA difícil. A galera quer um MOBA padrão. Mas assim, o Heroes of the Storm é a prova, na minha percepção, de que você pegar... Se seguir uma fórmula dá ruim também. Fazer, pegar uma fórmula. Mesmo que você coloque um ingrediente a mais... Vai dar ruim. Não é... Uma outra dúvida. Não significa que vai dar certo. Que você, às vezes, tava lá dentro e pode só dizer o porquê. Por que diabos os times, as orgs, trocavam de nome na Overwatch League? Porque não tem organização de fato. Não, não. Por exemplo... A na Overwatch League. É porque, na verdade, eles quiseram... E pra mim, esse foi o outro ponto da falha. Que era o jeito... Não o formato de disputa, mas o formato de negócio da Overwatch League. Em vez de ser Immortals, TSM, você tinha que ficar que nem o time americano. Carolina Barará, São Francisco Tiriri. E não era o time. Era um nome que os caras inventaram. E no fim das contas, você sabia que tinha uma org por trás. A gente sabia. Eram Immortals, que na verdade era o Chicago Bananinha. Tá ligado? Aham, sim. Eu nunca pensei em quanto isso pode ter impactado. Não, porque a gente sabe que ao redor do mundo, as orgs carregam suas legiões e tal. O movimento, a disputa entre a torcida, uma coisa com a outra. Aí, a partir do momento que ele veste outra camisa, outras cores e tal, eu acho que dilui. Eu entendo que foi muito pioneirismo junto, sabe? É jogo totalmente de formato diferente. Time que ninguém nunca viu. Jogadores, às vezes, tinha vindo de outro jogo e tal, mas... Por exemplo, eu assisti bastante e nunca criei vínculo com nada. Nunca falei. Tipo assim, eu assisti o jogo. Mas, assim, a gente nunca criou... Não tô falando que a população. Felipe Prieto de Souza. Nasceu em Santos em 83. É que, assim, eu não achei, nunca achei o formato tão ruim, porque eu via que quando... A ideia da Overwatch League sempre foi se localizar a cada momento em uma região. Em um local que, inclusive, pertence aos times. E quando eles faziam esse tipo de evento, bombava. E era muito legal. Tipo, você ir numa arena lá da São Francisco, choque. Tipo, era um negócio bem grande. Então, eu acho que foi aquela coisa... Pioneirismo. Mas eu não sei se esse foi o motivo pelo qual o Overwatch não deu certo. Inclusive, a Overwatch League ainda tá aí. A única coisa é que o Overwatch não possui mais competitivo na nossa região. E é a nossa região. E aí eu acho que cabe. Mas quando você pensa que é uma empreitada da Blizzard, você espera que vai vir, tipo, um bagulho porradão de super sucesso. Não, e outra coisa, tá aí, mas tá aí, né? Tá aí se arrastando, tá falida, basicamente. Não sei como é que tá. Tá bem mal das pernas. Não, mas é isso. Mas acho que daí eles estão se... Não é um jogo que tá no hype o tempo todo. Não é um jogo que tá no hype o tempo todo, entendeu? Por exemplo, teve... Tipo assim, sair da pandemia e começar a ir pros lugares, talvez dê uma, assim... Não sei. Teve time querendo dinheiro de volta, porque, tipo... Eu lembro que teve umas reportagens falando que... Alguns times estavam alegando que a Blizzard deu enganada, porque prometeu umas coisas e, tipo, não entregou um décimo do que tinha prometido, né? Assim... Mas aí eu não sei se o problema é o Overwatch e o... Não, aí é outra coisa. É a Blizzard, o jeito que a Blizzard tá... Vê esportes, eu acho. Eu acho que até lidando com o próprio momento. Porque vê o próprio World of Warcraft. Tô jogando o... Meu, um século pra sair uma atualização. É, eu parei por muitas coisas assim. Então, e assim, tudo com aquela coisa... Ah, estamos nos acostumando ao home office, não sei o quê. E aí eu acho que fica tudo em torno disso, entende? Eu acho que a empresa tá passando por um momento complicado e aí não sabe lidar com esporte eletrônico. Não sabe. Não sabe. Sabe, não sabe. Porque eu acho que sim, a parte do jogo ser pago influencia muito. Porque quando o jogo não tá bom, mas ele é de graça... Você joga. Você joga. Agora, o jogo não tá bom e ele é pago, você ou fica frustrado porque você pagou, ou você não vai pagar. Isso é a verdade. E o outro lado é a questão do balanceamento. A Blizzard sofreu muito pra fazer balanceamento, demora demais. E eu entendo porque é uma empresa gigante, mas tem que ser mais ágil pra ter um esporte eletrônico. E você, como jogadora de WoW, sabe que a Blizzard não sabe balancear as coisas. É muito difícil. Não sabe balancear as coisas. Tipo, o WoW nunca foi balanceado, desde o ano 1. É a mesma coisa com o... Eu lembro que o Torbjorn lá, cada 15 dias... Não, não demorava mais, mas mudava absolutamente tudo nele. Mas aí era tipo Torbjorn. Agora, quando você pegava o competitivo que teve uma época que era tipo quatro tanques. Não, eram três tanques e aí briguita e dois... Era um negócio pesado que a Blizzard não queria que acontecesse isso e tava difícil de tirar aquilo do meta. A Blizzard não soube fazer. Demorou um século pra fazer alguma coisa pra mudar. E aí foi quando eles colocaram o Roll Lock lá, que daí só pode dois tanques. Ao invés de resolver no balanceamento... Só travou. Travou o negócio, entende? Então assim, é complicado. Eu não sei. Eu acho que eles precisavam estar mais preparados pra fazer um jogo de esporte eletrônico. Eles são muito bons em fazer jogos. Isso. E é por isso que o Overwatch 2 vai dar certo. Será? Porque é contra bot? Aí vai dar. Pode crer. É isso. É porque, assim... Esse é o meme da Blizzard, pra quem joga muito tempo. A Blizzard é genial em fazer jogos. Um desastre em fazer esportes e meio mé em administrá-los. É o meme da Blizzard, é esse? Porque os modos de jogo contra bot do Overwatch sempre foram muito divertidos. Sim, mas agora o Overwatch 2 vai ser disso, né? Vai ser só isso. O Overwatch 2 é só... Eu tô botando o PVE. Vai ter algumas mudanças no PVP também, pra continuar e até justificar a existência do Overwatch 1, pra quem pagou, né? Sim. Mas o foco vai ser o PVE. Que sempre foi o carro de chefe da história da Blizzard. E eu não tenho dúvida que vai ser top. Vai ser foda. O PVE. Não tenho dúvida. É isso. Porque a Blizzard sempre teve uma grande característica em seus jogos, que era a Lory. A história da... Top. Sim. Que coisa maravilhosa. Pensa nas coisas que o próprio Overwatch, mesmo pouco trabalhado nesse quesito, fez. Era muito bom. Era muito bom. E até os próprios projetos que surgiram através do Overwatch. O Overwatch tinha aquela coisa de juntos somos heróis. Veja o mundo como ele pode ser. O mundo precisa de heróis. Nossa. Ouse ver o mundo como ele pode ser, ao invés de ver como ele é, sabe? E tudo isso gerou vários projetos, sabe? Uma galera que se juntou pra plantar árvore, pra... Sabe? Era foda. Muito, muito legal. Tivemos vários projetos como esse. Isso tudo provém da Lory, desse trabalho da Blizzard. E que jogo você vê que, mesmo tendo, sei lá, 20 e poucos heróis, representava tantos tipos de pessoas. Sim. Foi um dos primeiros, né? A levantar essa bandeira de maneira explícita, né? Com a Tracer e tudo mais. Tem o gordinho, o magrinho, a bombada, a lésbica, o gay. Tem de tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Você acha um esperto, não é mesmo? Pronto para morar ao seu lado. Em batalha, nós renuncemos. Conheça o Tear, seja a pedra. Atenção do Tear.